Bom, retomamos hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Joinville. Todos serão sabatinados durante oito minutos. A ordem de participação aqui no Balanço Geral foi definida previamente por sorteio. E uma das definições é a participação das jornalistas do portal ND+. E o nosso entrevistado de hoje é Marcuse, do Republicanos, que tem como vício o advogado Israel Petróleo do mesmo partido. Marcuse tem 53 anos, é advogado criminal e já foi delegado durante 16 anos em Santa Catarina. Assumiu a função também de delegado regional, mas foi desligado da Polícia Civil após julgamento de um processo. Foi também eleito vereador em 2004. Candidato, muito boa tarde. Bem-vindo ao Balanço Geral primeiramente. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Vamos à primeira pergunta, então. Segurança pública, que é uma das suas grandes bandeiras, né, candidato? A gente sabe que esse é um assunto de responsabilidade estadual. Mesmo assim, o seu plano de governo fala em investimentos nessa área. O senhor, inclusive, teve até um problema com a justiça, como já falamos aqui. Como pretende, como diz, tornar Joinville a cidade mais segura do Brasil? Bom, primeiramente, a segurança pública é a base do nosso governo, do Partido Republicanos do 10, né? Eu vou transformar essa cidade na cidade mais segura do Brasil em quatro anos. Quando eu falo em segurança pública, não é só prender bandido na rua. Iluminação pública também é segurança pública. Um terreno sem muro também é segurança pública. Então, são vários fatores que envolvem a segurança pública. Mas, basicamente, seria o quê? Eu vou transformar no gabinete do prefeito, né? Eu vou comandar a segurança pública. Você que vai para a praia no fim de semana ou no fim do ano, quando você voltar, a sua casa não vai estar roubada. Você que compra um carro em 48 parcelas e paga direitinho e coloca na rua Feliz Smith, na JK, por exemplo, você não vai ter o carro roubado. Você, dono de comércio, dono de poço de gasolina, dono de mercadinho, você não vai ter a mão na cabeça de uma arma para te assaltar. Porque eu vou provar em quatro anos que dá para fazer segurança pública municipal. Como? Com as verbas da prefeitura. O orçamento da prefeitura é mais de 3 bilhões. Aquele que não foi carimbado vai para a segurança pública. É uma opção de governo, é uma opção do Partido Republicano de investir em segurança pública. Não quer dizer que nós vamos abandonar as outras áreas. Não é isso. Mas, primeiramente, vai ser segurança pública. Ainda sobre o seu plano de governo, o senhor fala em incentivos fiscais para empresariados aqui de atividades específicas. Qual seria essa atividade e o tipo de incentivo? Tudo isso tem a ver com a legislação nacional, federal e estadual. Mas, principalmente, nós vivemos em Joinville numa legislação muito arcaica. A primeira coisa que tem que fazer é mudar a legislação. É fazer uma revisão na legislação. E a atuação que eu gostaria de fazer é a área social. Depois de segurança pública, o nosso interesse, o interesse do Partido Republicano é investir na área social. Por exemplo, lazer. Hoje, a família não tem nada para fazer em Joinville. Ela procura outras cidades incentivar o lazer, o alvará, fazer uma central única de alvará para fomentar esse setor. A área noturna, por exemplo, que gera emprego. Que gera emprego de segurança, de faxineira, de motorista, toda essa área, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo, além de segurança pública. Vamos agora à pergunta do portal ND+. Boa tarde, candidato. Luana, repórter do portal ND+. Candidato, os recursos para investimento em políticas públicas na área animal são limitados. Mesmo assim, no seu plano de governo, o senhor fala em construir praças e abrigos para os animais. Se eleito, como pretende colocar essas propostas em prática? É que eu sou um... eu gosto de animal, né? Então, é uma questão pessoal, né? Eu tenho interesse de construir praças para animal, né? E construir um... não um hospital para animal, mas um animal de rua, né? Então, é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que o ser humano tem que tratar bem os animais, né? Então, eu tenho esse objetivo. É uma questão pessoal minha, né? Investir nesse setor. Obviamente que tudo isso que eu falo de investimento, eu não vou ser hipócrita, como alguns candidatos falam em investir sem saber o recurso da Prefeitura. Primeiro a gente vai verificar o recurso disponível para depois investir. Mas a questão do animal é uma questão pessoal, porque eu gosto de bicho, né? Pelo sorteio há pouco, né? Foi definida, então, a pergunta pelo WhatsApp, de quem assiste ao Balanço Geral. Vamos, então, a essa pergunta agora que está aí na tela, para quem assiste, do Jailson, do Paranaguamirim. O que o candidato tem de projeto para o Paranaguamirim? Não, o Paranaguamirim é a zona sul da cidade, né? Eu sempre falo que a nossa ideia, minha e do Israel Petróleo, que o meu vice é da periferia, é lá do Comasa, é descentralizar as decisões, né? Hoje em dia, hoje, nos últimos oito anos, é o governo aqui, o pessoal do centro que decide a cidade. A nossa ideia é descentralizar. Quem vai decidir a mobilidade urbana e as questões da região sul, do Panágua, de toda aquela região, será os moradores e os comerciantes da região. Então, vai ter que ser uma ampla discussão para definir prioridades. Essa é a ideia. Pavimentação agora o assunto, candidato. No seu plano de governo aparece uma proposta para usar areia de fundição em asfaltamento. E hoje a Prefeitura contrata empresas para esse trabalho. O candidato vai incentivar que usem areia ou o serviço será feito pelo Poder Executivo? Não, não é proposta. Nós vamos usar areia de fundição, que tem uma economia provada de mais de 50%. Aliás, até 50%. Isso aí é uma proposta que está no nosso plano, nós vamos cumprir. Não vou prometer pavimentar a rua A, B ou C, mas vai ser uma situação que vai ser utilizada a areia de fundição. Então, depende também do orçamento, né, Sabrina? Educação pública agora. Falando sobre educação pública, é um direito de todos, né? Mas o senhor disse que vai investigar as famílias de alto e médio padrão que estão ocupando vagas na rede municipal. Como vai acontecer essa fiscalização? É que quando... Na minha função de advogado, eu peguei várias mães carentes que não tinham vaga na educação infantil. Aí me perguntam, falam assim, mas a educação é direito de todos. Sim, eu sei que é direito de todos. Mas se a mulher vai trabalhar e não tem condição de botar o filho numa creche, por exemplo, numa educação infantil, e aquela mulher, outra pessoa, outra família, tem uma condição financeira, tem um patrimônio, tem um cargo de 60 mil, eu vou escolher. Vai ser a mulher carente, vai ser a família carente. Então, essa é a opção política nossa. É a opção política social. Entre a pessoa carente e a pessoa que tem condição financeira, vai a carente. Seu plano de governo também fala em meritocracia no serviço público, né? E ao mesmo tempo que vai nomear um gestor com carreira policial, jurídica para a saúde. Por que não optar por um profissional da área? Não, deixa bem claro. Eu vou procurar escolher um policial com conhecimento de saúde inicial para saber para onde vão os recursos da saúde, para onde vai o dinheiro da União e do Estado, para onde que será transferido. Depois de fazer toda essa verificação, poderá ser observado, logicamente, um técnico especializado na área. Mas, inicialmente, eu quero um policial civil, um delegado, um major. Eu tenho uma pessoa já que eu tenho contato, que eu tenho interesse. Então, primeiro vai ser isso. Verificar para onde vai o dinheiro. Depois, posso até escolher um técnico. Bom, a gente tem aí encaminhamento para os quase 45, 44 segundos finais agora. Respondeu os 8, né? Então, a gente pode ir direto para as considerações finais? Pode ser, candidato? Posso. 30 segundos, então, para o senhor falar. Segurança pública, eu já falei. Então, qual que é o objetivo, pessoal? Tirar esse grupo, presta atenção, esse grupo político que está aí há mais de oito anos, a prefeitura tem cinco candidatos. Presta atenção, um em cada partido tem o candidato do governo, tem o reserva riquinho do centro e tem mais três. Um em cada partido diferente. Se vocês votarem neles, vocês estão votando no mesmo grupo político e empresarial. Eu não sou contra empresário, mas eu sou contra empresário que faz política de bastidores. Eles não usam fundo eleitoral, mas usam dinheiro nos bastidores. Presta atenção nisso. Obrigado, Sabrina. Obrigada, candidato. Ótima tarde, viu? Obrigado.